eu vou mostrar aqui para vocês a desmontagem do bico injetor do cabeçote vocês pegam uma chave de 17 milímetros vem aqui na bomba injetora do motor nsb 11 vem aqui e frouxa esses parafusos afrouxa essa porca aqui do parafuso da bomba injetora de óleo diesel aí vocês vem aqui com a chave de 13 milímetros e afrouxa esses parafusos aqui ó com a chave de 13 milímetros aí afrouxa os parafusos aqui aí afrouxa aí com a chave de 13 milímetros vocês afrouxa a porca aqui ó do bico isso aqui é o bico injetor aí vocês vão tirar ele aqui do cabeçote do motor isso aqui ó cabeçote do motor e vocês pegam retira afrouxa as porcas aqui ó afrouxa as porcas aqui tirou aqui do bico esse parafuso aqui ó era para sair a porca aqui mas como já tem muito tempo que não mexe nesse motor aí saiu com parafuso mas deveria sair só mesmo a porca mas não tem problema não sair tudo tem problema aí você tira o parafuso assim que tirou os parafusos aí vocês afrouxou a porca aqui da bomba injetora de óleo diesel aí vocês tiram essa peça tira essa peça aqui ó a hora que tira essa peça aqui ó aí vocês puxa ela que ela sai para trás e aí tirou os parafusos aí essa peça aqui tá frouxa aí pega e tira esse esse parafuso aqui ó esse parafuso aqui é do retorno do óleo essa mangueira aqui ó ela vai lá por o tanque de óleo diesel muitas pessoas perguntam para que serve essa mangueira essa mangueira serve a hora que o que o bico não queimar ele volta de retorno e volta para o tanque de novo novamente o que o bico não queima é o retorno de óleo que vem para o bico que a bomba joga a bomba de óleo diesel aí o retorno de óleo aqui vai para o filtro o retorno de óleo diesel aqui volta lá para o tanque de novo passa aqui por trás aqui ó e volta lá por o tanque de novo aí torna a filtrar ele no filtro de óleo diesel que vem para bomba irretora aí depois da bomba irretora vem para aqui para o bico aí aqui no bico aí que quer feita a combustão hora que o bico joga no cabeçote é hora das válvulas de admissão e a de escape elas fecha aí dá a combustão no motor aí o motor pega e funciona dá o fogo e dá explosão aí acontece a combustão hora que a válvula de escape e a de diminuição fecha aí acaba dando a combustão no motor diesel é isso aí e agora tirou as tirar essa peça aqui a hora que tirar essa peça aqui aí pode puxar essa peça aqui para trás se ela der um trabalho em para sair você pode pegar uma chave mais ou menos igual essa vem aqui ó e dá uns batinho aqui ó que ela frouxa é isso aí ó tem dez anos que esse motor não se tira esse parafuso aí por isso tá dando um trabalhozinho para tirar ele aqui ó aí com a chave vocês coloca a chave aqui ó e vai tentando tentando afrouxar ele até que ele sai aí ó começa a afrouxar aqui ó e até que ele sai esse aqui é um bico injetor o óleo diesel sai por esse esse bico aqui ó esse aqui é o bico ó óleo diesel sai por ele aí ó aqui dentro dessa peça aqui tem um elemento que é o bico né espécie do bico aí eu vou colocar o bico novo aqui na hora da montagem vou limpar bem limpear a peça de novo tá mostrando vocês como é que funciona dentro desse bico aí tá tirado o bico aí vocês aí ó curte no meu canal agrícola escreva aí no meu canal para que eu tô pra mim mostrar mais vídeo para vocês ok é isso aí hora da montagem eu vou tá mostrando de novo passo a passo como montar ele para vocês aprender na hora da montagem ok é isso aí o bico tá tirado aí agora é isso aí agora eu vou tirar as outras peças agora a próxima peça que eu vou tirar vai ser o cabeçote vai ser no outro vídeo aí vocês vai se inscreve no canal aí o bico tá tirado aí o bico né para vocês verem como é que é o bico eu tô colocando as peças parafusos em tudo em ordem aqui para dar montagem vai facilitar muito a montagem mas esse é isso aí se alguém para quem já sabe quem já sabe montar aí pode colocar os parafusos misturado pode colocar na vasilha depois lavar os parafusos bem lavadinho que quem já sabe montar não tem eu não mas quem é iniciante aí que aprender fazer com bastante cuidado de passo a passo é isso aí você separa assim ok aqui é a carim município de pintópolis brasil aí se inscreve no canal aí